Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro, sou Cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado um live action da boneca Polly Pocket. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A boneca Polly Pocket vai ganhar um filme live action com roteiro e direção de Lena Dunham, A atriz Lily Collins, de Emily in Paris, será responsável por dar vida à boneca da Mattel. A novidade foi anunciada pela Mattel Films, faz parte de uma nova empreitada em Hollywood, que vista trazer as telonas algumas das suas principais linhas de brinquedos. Segundo a descrição oficial divulgada, a história segue uma jovem mulher do tamanho de um bolso, que já faz amizade. Por meio de um comunicado oficial, Dunham refletiu sobre o novo projeto, poderando a importância dos brinquedos da linha Polly Pocket para a sua formação. Polly Pocket foi responsável por incontáveis horas de escapismo infantil para mim. Polly me deu um pequeno mundo de magia e autonomia para narrar. Então é muito poético estar lidando com essas mesmas ideias agora, como diretora colaborando com as brilhantes Lily Collins, Robin Brenner, Mattel e MGM. Estou tão emocionada por carregar tanto o meu amor por essa história, quanto a minha crença de que as jovens precisam de filmes inteligentes e lúdicos, que falem com elas, sem condescedência, disse Dunham. Rob Brenner e Kevin McCone vão lhe dar o projeto em nome da Mattel Filmes. Então, Sadino, Moy Smith e Winnie Carillo vão representar a MGM. Liz Watson e Michael P. Cohen serão produtores executivos. A boneca Polly Pocket foi lançada há mais de 30 anos e agora vai se juntar às outras produções cinematográficas da fabricante Mattel. O live action da Polly Pocket é mais um da leva de adaptações cinematográficas de brinquedos Mattel. Já inclui o longa da Barbie, estrelado por Mago Robin, Hot Wheels, America Girl, Uno, Masters of the Universe e muito mais. A linha Polly Pocket está presente no mercado há mais de 30 anos, com conjuntos de bonecas em miniatura e vários mini ambientes. A Mattel atualizou os brinquedos em 2018 para uma nova geração. O live action de Polly Pocket ainda não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de indicar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!